Música Nesta quinta-feira, a Comissão de Trabalho da Alerj realizou uma audiência pública para mais uma vez discutir a situação econômica do Estado. A segunda rodada de debate sobre o tema contou com representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que afirmaram que o foco para a recuperação da economia precisa ser gerar emprego e renda, além de investir em infraestrutura e proporcionar um ambiente favorável para os investidores. A presidente da comissão, deputada Mônica Francisco, reforçou a importância do diálogo para tirar o Rio de Janeiro da situação em que o Estado se encontra e da Assembleia ouvir especialistas de diversos setores econômicos para basear as ações do Legislativo. Música